Salve família, tamo junto, tamo misturado. Hoje eu vou te trazer o resultado completo da ração Dunkel. E vou falar mais do que isso. Lembra que eu fiz esse vídeo aqui que eu falei que ela era a ração mais barata do Brasil? A empresa me mandou uma mensagem e revelou algo inédito sobre o preço dessa ração. Que me deixou surpreso até e eu vou te falar nesse vídeo. Nesse vídeo eu também vou te dizer como que ela se saiu na prática. Por quê? Porque se ela tem um bom custo-benefício, você paga barato e ela for boa. Realmente nós estamos diante de uma excelente super prêmio em matéria de custo-benefício. Mas eu quero saber a tua opinião desde já, agora. Comenta aqui se tu já comprou essa ração e se tu gostou dela para ver se a tua opinião fecha com a minha. Comenta também se tu gosta das rações da Proline. A Proline é a empresa que fabrica a ração Dunkel. Comenta aqui porque é importante. Eu já vou começar te esclarecendo uma coisa. No vídeo da compra, eu falei que era uma das rações mais baratas do Brasil. R$138. Como tu tá vendo, ela tá sendo vendida na internet por R$138. Ou seja, você encontra esse valor para ser vendido. Agora a empresa me mandou uma mensagem no meu Instagram. Aproveita e segue lá porque lá tem muita novidade, muita coisa que acontece em primeira mão. Então segue esse Instagram. E ela me disse assim, que um lote dela que está sendo vendido ao valor de R$138 foi desviado, família. Isso me deixou surpreso demais. E que o verdadeiro valor dela vendido direto de fábrica é R$159,90. Então se tu for comprar ela direto de fábrica, tá R$159. Na internet tu acha por esse valor e segundo a empresa porque esse lote foi desviado. Mas na internet a gente acha até por valores bem maiores. Então dependendo do valor que você comprar, ela pode ser sim um excelente custo-benefício. E eu vou te falar no final desse vídeo se eu acho que vale a pena ou não pagar R$160 por essa ração direto de fábrica. Aproveita e dá uma olhadinha no ranking atualizado das melhores rações que eu usei aqui no canal. Olha porque vai te ajudar bastante. Já compartilha para aquele amigo e te inscreve porque tem muito vídeo top chegando. Então família, a primeira coisa que a gente vai avaliar é a palatabilidade da ração. Eu vou te mostrar meu cão comendo e depois eu volto para falar mais sobre isso. Olha, ela vem numa embalagem bonita, resistente e de alumínio, família. Pouca super prêmio hoje vem numa embalagem como essa. Dá uma olhadinha no grão, tu viu que o grão ele representa que tem uma certa qualidade. O meu cachorro não é um cachorro tão esfomeado, por isso que ele come um pouquinho mais devagar. Mas dá para perceber que ele não para de comer essa ração. Então ela tem boa palatabilidade. A ração dunkel não tem uma palatabilidade enorme, mas não tem uma palatabilidade baixa. Eu considerei ela com boa palatabilidade. O que tu achou da pelagem? Eu estou focando aqui para te dar a tua opinião. Eu considerei a ração dunkel com boa palatabilidade, família. Nem mais e nem menos. Mas será que ela tem uma palatabilidade de super prêmio? Família, digamos que ela tem uma palatabilidade de uma super prêmio de entrada. Como eu te falei, é uma boa palatabilidade. Não é ótima, maravilhosa, super top, mas é uma boa palatabilidade. E a tendência é que a maioria dos cães vão gostar dessa ração. No quesito tamanho do grão, a que eu comprei foi para porte grande. Só que o grão é realmente grande. Então ele vai servir para porte grande e médio. Gigante, eu acho que o grão poderia ser um pouquinho maior. Porque os cães gigantes, tu já viu o tamanho, que é um cachorro gigante, como o dogue alemão, o dogue de bordô e por aí vai. O cachorro bebeu mais água ou não ao comer essa ração? Não, família. Não percebi que ele bebeu mais água e nem menos. Ela também deixou o cachorro com uma boa disposição e uma boa vitalidade, demonstrando que ela está realmente completa e balanceada. Agora eu quero fazer um pedido rapidinho aqui para ti. Ajuda a gente a bater a meta do 500k. Pede para um amigo, um familiar, uma pessoa que tu consiga e se inscreva no canal, que traz conteúdo, não é patrocinado, está te ajudando, já vai ajudar muito. Dá essa força aqui para o canal. Agora uma das grandes dúvidas é se ela alimenta ou não o cão. Lembra que eu te falei na compra que ela tinha 3.682, se não me engano, de energia metabolizável. Eu considero que essa é uma energia metabolizável de uma ração prêmio especial. E eu acho o limite para o cão não emagrecer. E daí a galera ficou falando, será que ela é forte ou não? Será que ela não é muito fraca, professor? Família, nesse quesito eu achei ela normal. Ela não é uma ração que vai engordar o cachorro, mas não é uma ração que vai emagrecer ele. Então ela tende a manter o escório corporal ideal do cão. Outra informação importante é, talvez se tu tem um cão muito agitado, um cão muito, que tu faz muito esporte com ele, pratica esporte, daí tu vai ter que dar uma quantidade a mais dessa ração. Pronto, falei! Comenta aqui qual a próxima ração que tu quer ver no canal. No quesito da pelagem, eu não tive queda de pelo ao dar a ração Dunkel, e a pelagem ficou normal também. Não ficou aquela pelagem linda, maravilhosa, mas não ficou aquela pelagem quebradiça feia. Ficou normal, nem mais e nem menos. No quesito das fezes, achei que diminuiu um pouco o volume, as fezes saíram numa boa aparência e o odor também foi normal. Então o que eu vou te dizer? Comprar ela por R$138,00 realmente é muito barato, 15 quilos. Então ela está valendo muito a pena se você conseguir. Mas infelizmente, pelo que a empresa comentou ali, foi parte de um desvio. Agora, comprar por R$160,00 direto da fábrica, eu também achei um bom custo-benefício. Agora, se ela está por R$200,00, R$220,00, daí eu já acho que você encontra rações bem melhores do que ela por esse valor. Então até R$160,00 eu considero que é uma boa opção para você que está querendo dar uma superprêmio. Lembra, no Brasil é o próprio fabricante que vai dizer a categoria da sua ração. Por isso que às vezes você vai pegar uma ração superprêmio, mas que tem qualidade de prêmio especial. Não existe uma regra, uma normativa, nada que diga. Para ser superprêmio tem que ter isso, isso e aquilo. Então as empresas ficam muito soltas. E por isso que dá discrepância. Às vezes a gente compra uma ração superprêmio, pensa que é uma superprêmio de verdade. E na verdade os níveis são de prêmio especial e às vezes até de prêmio. Pronto, falei! Eu gostei da ração Duqueu, se comprar ela até por R$160,00. Tu já usou essa ração? Deixa esse comentário que eu quero ler e saber. Agora uma super mega dica para você que compra ração para o teu cão e para o teu gato. Família, nunca faça isso na ração do teu cachorro. É sério, hein? Por que que tu nunca pode fazer isso? Porque vai perder palatabilidade, vai perder crocância, o cachorro não vai querer comer e o pior, pior de tudo, vai começar a perder nutrientes. E tu não quer que isso aconteça. Corre depois desse vídeo para ver esse que eu te indiquei, porque eu tenho certeza absoluta, ele vai te ajudar bastante. E não deixa também de nos seguir na nossa rede vizinha. A gente está bombando lá, está fazendo muitos vídeos, vídeos mais curtos, é bem bacana para você. Agora eu te peço, compartilha, deixa o like e te inscreve. Tem muito vídeo importante chegando, tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.com Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final. Tchau. Tchau.